Tô numa boa Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se tudo é certo Usei esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, iê Tô numa boa, tô aqui de novo Daqui não saio, daqui não me morro Tenho certeza que esse é o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Já não pergunto se isso tudo é certo Usei esse tempo pra recomeçar Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Toda mágoa que passei É motivo pra comemorar Pois se não sofresse assim Não tinha razões pra cantar Mas eu tô rindo à toa Não que a vida esteja assim tão boa Mas o sorriso ajuda a melhorar E cantando assim parece que o tempo voa Quanto mais triste, mais bonito soa Eu agradeço por poder cantar Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Fui, bó! Música 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 Música